Fala aí galera, beleza? Aqui é o Berco com mais um vídeo de Skyboard, bom, eu croquei de skin, tá? Mas enfim, eu vou jogar aqui no Skycraft hoje, tá? Vai começar! Fala! 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 E aí, ó... Tchau. E a menina passa na fresada mas não conseguiu, passa. Vamos lá. 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 Fui eu que fiz essa skin, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.